Viva Chujem! Viva! Viva Tereza de Bieta de Umbanda! Viva! Viva Tereza de mais velho! Viva! Viva quem tem fé! Viva! Quem não tem! Caramba foi! Olha como, olha como é. Olha como, que vai comer? Olha como, que vai comer? Minha vida fez peitinho, vou procurar cada um ver. Eu sou filho de óculos, direto de Pai Ribeiro Pai sanguíne de Josia, Deus lhe fez tomar cuidado Você deixa pra mulata, que o contor dela se mata Olha como, olha como, olha como, olha como Olha como, olha como, olha como, tem a cor vermelha Tui a vale de calada, malabona e cruz milhada Meu camorra pega a tema, foi escalinha atrasada Quem não sabe andar no mundo, que procura e sabe andar Que na fé do meu coca, não me mate a majá Olha como, olha como, olha como, olha como Olha como, olha como, olha como, olha como Olha como, olha como, olha como Olha como, olha como, olha como A CIDADE NO BRASIL